MENTIRA 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 E a mentira, 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 talvez ainda vira quem ficará mentira. A mentira, 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 talvez ainda vira quem ficará mentira. Como diferem as minhas, as penhas das avesinhas, entre colegas do acolá. São as minhas que exaltam tanto, e às vezes, em chão branco, me sempre iam pesar. As minhas penas não caem, nem voam nunca, nem sangres. As minhas penas não caem, nem voam nunca, mas não vira quem ficará mentira. As minhas penas não caem, nem voam nunca, mas não vira quem ficará mentira. As minhas penas não caem, nem voam nunca, mas não vira quem ficará mentira. As minhas penas não caem, nem voam nunca, mas não vira quem ficará mentira. As minhas penas não caem, nem voam nunca, 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 nem voam nunca. Sabe Deus e sabe Deus Sabe Deus e sabe Deus Sabe Deus e sabe Deus